Nada consta contra Entre Amigos, adivinha quem ganhou o prêmio de craque desse jogo? Casca, pela quinta vez o homem levou um copo pra casa. O nada consta começou bem demais, Nando bateu cruzado e a zaga cortou. Já na sequência Nando tocou pra Casca e gol, 1x0. Lançamento pra Casca na frente, ele já ia deixando 3 na saudade, mas sofreu a falta. Brian foi pra cobrança, bateu forte e fez. 2x0, nada consta. Pro Entre Amigos, nada dava certo, o time tava mal no primeiro tempo, saída errada. A bola chegou pra Nando e Adriano salvou o time de contenda. No finzinho do primeiro tempo, Darley fez boa jogada na lateral e sofreu a falta. Na cobrança, cruzamento na área e desvio pra fora. O segundo tempo começou no ritmo do primeiro. Entre Amigos errando, roubada do nada consta, bola pra Casca e gol. 3x0. Na saída de bola, lançamento. A zaga deu bobeira e Clayton descontou. 3x1. Após o gol, o Entre Amigos melhorou. Clayton bateu em cima da zaga. Roubada a boa de bola e Clayton teve a chance de novo. Bela defesa do goleiro do nada consta. Mais uma boa jogada do Entre Amigos e gol perdido. Brian respondeu pro nada consta. Ele ganhou a jogada e bateu cruzado pra fora. Entre Amigos no ataque. Chu cortou e deu um belo passo de três dedos pro homem. Casca na frente do goleiro já sabe, né? Décimo segundo gol do artilheiro do campeonato. 4x1 nada consta. No finzinho, Nando fez boa jogada, bateu cruzado e quase aumentou o placar. Anderson tentou duas vezes e descontou. 4x2. Mas não havia tempo pra mais nada. Fim de jogo, mais uma excelente vitória do nada consta que vai com moral pra semifinal. Tchau!